Eu adorarei ao Deus em minha vida E me adorarei sem nenhuma explicação Sem adorarei ao Deus em minha vida E me adorarei sem nenhuma explicação E me adorarei ao Deus em minha vida E me adorarei ao Deus em minha vida E me adorarei ao Deus em minha vida E me adorarei se elagehando Via, via, via 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 E eu quero ser tão menos E eu te amo tanto E tanto, tanto, tanto Que Deus me encerrou E eu quero ser tão menos Por que ninguém escapou Por que me trouxe a mim Por que o mundo é do seu Deus É nosso filho Se for tão certo em mim E tanto, tanto, tanto Que Deus me encerrou Por que ninguém escapou Por que ninguém escapou Por que ninguém escapou Por que o mundo é do seu Deus E eu quero ser tão menos Eu te amo tanto E eu quero ser tão menos E eu quero ser tão menos E eu quero ser tão menos Talenhar Eu sou tão menos Do que hondo Sehr do meu everyone A m jugar Eu vou mudar a tua história Não vou fazer desvanta de� Eu vou durante a minha sua missão Talenhar Eu cuide a fortura Você me quer encorpar assim Filho de Deus, eu faço Filho de Deus, eu faço E meu Deus, eu faço Filho de Deus, eu faço Se eu te dar um banco Falo, tô, tô, tô Filho de Deus, eu faço